O agente é um ofício para fazer um comportamento ético. Isso aqui é um documento entregue pela comunidade, a Assembleia fez uma grande audiência pública aqui, tinha 250 pessoas, extremamente respeitosa, com muita crítica, mas eu queria que o senhor olhasse com muito carinho. Eu tenho que adicionar bastante com o Busato, com o Costela, para receber essas informações. Sobre especialmente a antecipação de obras, obrigada por antecipação. Eles não são contra a educação, não são contra o pedágio, mas tem dois temas, a localização do pedágio e a antecipação do Henrique da Alba daqui para lá também. A cidade é a principal cidade, aqui vai ter o grande movimento de carro em Rosão da 4ª Colônia, eu acho que é justo que a Alba também conhece o tempo para o povo enxergar, não só daqui a 20 anos, eu acho que isso é absolutamente justo. E é um momento puro e partidário, de todos os segmentos sociais, o Postulão estava na audiência, todo mundo está participando. O pedágio está do lado de uma escola, né? O pedágio está do lado de um grande assunto, vai ter problema ambiental, se eles não mudarem, vai ter problema judicial, certamente nesse trabalho. Nós temos as termas romanas. Isso, não é? Então, isso vai ser gerado, eu sei que o senhor tem... Está tudo bem, é o seguinte, a praça de pedágio também tem que estar longe de rotas de fuga e ao mesmo tempo em local por onde passam as pessoas. Onde a gente quer a obra, que custa a casa, e o pedágio no lugar que passe poucas pessoas, aí não se sustenta. Não, não estou dizendo que vocês querem isso, é que é sempre um problema. Então, vamos colocar aqui, aí se mobiliza um grupo, vamos botar ali, aí se mobiliza outro grupo. A gente fica dessa mesma.